E olha só, alunos do terceiro ano ou pessoas interessadas em ingressar na área acadêmica poderão contar com o cursinho preparatório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O Israel Espíndola tem mais detalhes. Os alunos do terceiro ano ou aquelas pessoas que querem prestar o vestibular ou até mesmo fazer o Enem, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagos, oferece um curso preparatório e as inscrições começam agora dia 11 de abril. Sobre este assunto eu vou conversar com a professora da Universidade e também coordenadora deste cursinho. É um cursinho voltado para toda a população de Três Lagos. Sim, a gente chama de cursinho popular, exatamente porque ele é aberto para fazer uma educação inclusiva, uma educação que possa permitir que pessoas de qualquer camada social, com qualquer recurso financeiro, possam também ter acesso à entrada em qualquer instituição de ensino superior. Kaeli, dia 11 de abril já começam as inscrições. Quais documentos essa pessoa ou os alunos têm que apresentar para fazer essa inscrição? É tudo muito simples, sem burocracia. A gente vai fornecer um link de acesso e toda a inscrição é feita online por esse link. Depois a gente faz a homologação e a gente precisa de dados como CPF, RG, endereço. No entanto, de início, apenas a inscrição pelo link, de uma maneira bem simples. Tem algum custo para o candidato? Tem, tem uma taxa única para a manutenção do projeto, porque esse é um projeto de extensão, de R$ 150,00. Então, essa taxa é válida para o ano todo. O cursinho que começa em abril vai até o final de novembro. Então, apenas essa taxa garante a participação desse estudante em todo o ano durante a vigência do cursinho. Agora, Kaeli, o resultado desse cursinho, você já tem alguns dados de quantos alunos conseguiram ingressar à área acadêmica estudando no cursinho? Nós temos uns dados e, geralmente, em torno de 20% dos alunos que ficam, você sabe que tem uma saída muito grande, a gente já teve a edição que tínhamos 300 inscritos, porém só 100 vagas, e no final a gente tinha 18 pessoas. Então, são só aqueles vitoriosos que vão até o final. Geralmente, 20% dos que ficam até o final ingressam, ou na UFMS, ou em qualquer outra instituição de ensino superior. Inclusive, a gente tem aqui dois casos muito bem sucedidos de alunos que conseguiram ingressar aqui no curso de medicina, que é um dos mais concorridos do país. Então, a gente se sente muito feliz por esse sucesso, né? Também ingresso em curso de direito, que é bastante concorrido. Enfim, a gente acha que, para a característica do cursinho, com a quantidade de evasão que a gente tem, a gente está numa posição privilegiada de ter 20% de alunos que conseguem ingressar, tanto pelo Enem ou pelo próprio vestibular. Agora, Kaeli, para mais informações, quem estiver interessado, deve entrar em contato, procurar o campus, ou existe algum telefone? Pode entrar diretamente em contato comigo por e-mail, né? A gente faz tudo online, meu e-mail é kaeli.virginia.ufms.br E qualquer dúvida, qualquer informação, a gente vai prestar por esse e-mail. Tá certo, obrigado pelas informações. Então, tá aí uma ótima dica e oportunidade para aqueles que realmente querem estudar e ingressar aí à área acadêmica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.